Entendeu? Se eu atravessar uma encomenda pra você que em troca eu não pago a travessia. E ainda ganha uma grana. O que é essa encomenda? É droga? Não interessa o que é, Sol. É claro que não interessa o que é, Alex. Topa! É droga! E se for? Qual o problema? É ilegal, tá? Da cadeia. O meu pessoal não tem risco. A gente faz isso a toda hora, Sol. Até hoje na minha equipe ninguém se deu mal. Você só veio aqui pra boiadeiros me chamar pra fazer isso. Porque você é perfeita pro que eu quero. Você é esperta, ambiciosa, sabe onde quer chegar, tem aparência. A minha ideia é colocar você junto com o meu pessoal, na minha equipe. Alex... Você fica com a gente. E eu arrumo toda a documentação, Sol. Eu legalizo você dentro dos Estados Unidos. E depois é muito fácil. Quando eu tiver que passar, não é pelo deserto mais, é de carro. Se nunca deu errado pra ninguém da sua equipe, Cadê a pessoa que fazia isso pra você? Porque devia ter uma pessoa, né? Cadê ela? O que aconteceu com ela? Tá lá. Uma boa. O negócio cresceu, Sol. Eu só quero botar mais alguém na jogada. É só isso. O que eu tô te oferecendo é quase uma sociedade. Topa. Eu? Servi de mula pra carregar droga? Mas nem pensar numa coisa dessas. Eu prefiro pagar a minha travessia. Agora, depois de uma vida toda direita, vou me transformar em criminosa. A troco de uma vantagem. E vocês, meninas, não fiquem na ilusão de que eles têm experiência. De que ninguém nunca vai ficar sabendo o que tá acontecendo. Ótimo. Ninguém pode ficar sabendo, mas vocês vão saber. E amanhã, quando vocês virem uma pessoa drogada, acabada no meio da rua, vocês vão ter que pensar. Poxa, eu ajudei essa pessoa a ficar nesse estado. Olha, eu tenho idade pra ser mãe de vocês. Eu tô falando com vocês como eu ia falar com meu filho se ele estivesse aqui. Mas quem estiver levando a encomenda, Fátima, não vai acontecer nada de errado. Vai ter segurança a travessia inteira. Eles não querem que nada de errado aconteça, entendeu? Isso é o que eu penso. Mesmo assim, me entenda. Tá todo mundo aí? A coisa é muito simples. Vocês só vão ter o trabalho de engolir. As trouxinhas são mais ou menos desse tamanho. Eu trouxe esse pacote de uva. Pra quem tiver afim começar a praticar. Engolir sem mastigar. Certo? Quem vai tentar? Como é que é? Tô embarcando hoje à noite. E eu até já comprei a sua passagem. Pega ou não pega? Eu retorno, Mariano. Eu retorno. Gomes. 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 Se eu soubesse que a dona Graça tava indo lá pra Goianteiro, já pedi pra ela. Colhi algumas informações sobre a família do rapaz. Eu gostei dele, mas a gente precisa ter cuidado. Melhor que a gente fazia era ligar pra Neuta. Não. Pra Neuta, não. Não. Eu ainda fico envergonhado diante da Neuta, diante desse problema do dinheiro. Ai, Mariano, foi uma criancice de sol. Todo mundo já esqueceu. O Neuta esqueceu. Só você que não esquece. Não vou esquecer nunca. Não quero que ela esqueça. A pessoa tem que lembrar do erro que cometeu pra não cometer de novo. Eu gostei do rapaz. E você... Você de repente me deixa sem dúvidas. Eu tô inseguro. Ah, é? A culpa é minha? É, porque fala demais. Eu tô com medo de ter feito uma avaliação errada desse rapaz por causa do problema que eu tive. Eu... D'Aleia, de novo as garrafas fora da geladeira. Eu aposto que a porta dessa geladeira está aberta. Fica onde tá? Não se mexe? Deixa, eu olho. Vai ver, vai ver, vai ver, vai ver como tá aberta. Ela tá aberta, tá aberta. Não. Fechadinha. Eu vi que tá aberta, tá? E? De nada. Você tá vendo demais, né, Mariano? Acho que ainda é efeito da anestesia. Mariano, nós vamos ter que conversar sobre esse teu emprego. Ah, pra lá nisso. Você levou o atestado médico lá na firma? Levando o atestado, não tem problema. O médico disse que você não pode carregar peso, Mariano. Pra esse emprego você não volta. O quê? É, só acabou de me falar. O médico vai conversar com você direitinho quando a gente voltar pra consulta. Se eu não posso pegar peso, eu vou viver de quê? Eu vou casar. O Tião já falou com a minha mãe, com o meu pai. Ele é um pião daqui de boiadeiros que eu tô gostando muito. É muito especial. Você vai trocar os Estados Unidos por um pião? Você vai trocar os Estados Unidos por uma vidinha em boiadeiro, Sol? Acorda! Eu nunca fiz nada de errado, Alex. Até fiz umas coisas erradas, mas nada errado assim. Cavalo não passa selado na frente das pessoas duas vezes. E ele está passando selado na sua frente. Pronto. É só montar. E se eu não conseguir? Se eu chegar na hora lá e eu amarelar? Volta. Paga a travessia? Tenta outra vez? A janta está pronta. Você não quer comer, não? Não. Eu estou indo mais ser o Zé Gino à casa de Cianinha para a novena do Santíssimo. Você não quer ir, não? É tão bonito só. Não, hoje não. Dona Mazé, obrigada. Mazé! Já está indo. Bom, eu estou indo. Se resolverem ir, o Tião sabe onde é. Até mais. Tchau. Pessoal, você está assim desse jeito porque a gente brigou ou porque você não sabe se vai embora? Só estou pensando na minha vida. Como é que esse moço da viagem descobriu que você estava aqui, hein? Você deu a direção? Eu não sei. Ele deve ter ido até a minha casa. Minha mãe deve ter dito que eu vim para cá. Meu Deus do céu. Eu só queria saber onde é que esse cara está para arrancar o couro dele, viu? Ele não está nem no Brasil mais, Chão. Hoje eu vou embarcar para o México. Só você não lê jornal, não, só. Você não vê televisão ou você não guarda na cabeça o sofrimento que você passou na mão desse bandido para atravessar? Porque ele já está querendo atravessar de novo, é isso? Pior ainda, né? Agora você quer ficar sócia. Sócia de quê? De bandidagem? Porque isso é a bandidagem, viu? Eu não falei que eu aceitei, tá? Eu falei que eu estava pensando só. Mas eu já pensei o que eu vou fazer, viu, só. Chão! Eu vou fazer isso, viu? Eu vou fazer isso. O que é isso? Uma despedida. Eu preparei um jantar pra você, Vera. Você preparou? Pessoalmente. Mas... Querida, eu não cozinho com os olhos. E as minhas mãos, ó, continuam aqui. Jatabal, você... Você preparou um jantar pra mim? Preparei, Vera. Você se lembra, Vera, de uma massa que eu preparei pra gente no nosso primeiro jantar? Lembra? É ela. Um pouco mais incrementada agora, é claro. Bom, então pra um evento desse eu tenho até que trocar de roupa. Troca. Vinha com uma roupa bem bonita, Vera, bem sedutora. Como aquelas que eu me lembro que você usava. E... E venha maquiada também. Pra quê? Porque eu mereço. Vera, eu fiz uma mesa tão bonita pra você. Será que eu não tô merecendo que você se coloque bonita pra mim também? Jatabal, eu tô te entendendo. Querida, isso é ou não é uma comemoração? Afinal de contas, você tá se livrando do seu incômodo, óssep, não é? Vai. Ok, você venceu. E então, Geraldito, alguma notícia da filha da dona Consuelo? Até agora, nada. Meu Deus, coitada. E como é que tá, dona Consuelo? Tá de cama, né? Que é muito triste ter um filho longe de você. Só não sabe se ele tá bem, se tá mal, o que tá acontecendo com ele. Essas coisas. É. Eu posso imaginar, Geraldito. Eu posso imaginar. Meu filho faz esses seis anos, semana que vem, eu não sei como ele parece. Porque eu deixei ele com seis meses de idade. A mãe nunca mandou uma foto. Ela disse que eu cruzar com ele na rua, eu não conheço. Seu irmão, seu neto. Pepita, será que hoje à noite você pode cuidar do Rick pra mim? Claro, pode ficar tranquilo, seu neto. Você vai sair, neto? É. É que o pessoal da faculdade sempre se encontra num barzinho às terças, lá na Ocean Drive. Eu nunca vou, porque eu acho que a Elô vai ficar deslocada. Mas já que a Elô não tá aí, eu vou. Não precisa ficar preocupado, porque ele fica bem comigo. Tá bom, Pepita. Obrigado. Dá. Nesse caso, vou me trocar. Consuelo não quer comer nada. Pepita, por favor. Esquenta aquela sopinha de fígado pra ver se ela aceita, né? Claro, tá deixando. Geraldito, eu posso saber o que você tem contra mim? Não, porque quando eu cheguei nessa pensão, você foi meu melhor amigo. Você me estendeu a mão, ajudou a me levantar, fazer as pazes com a Consuelo. Pois é, né? E agora? Agora você me evita. Não me olha na cara, não me cumprimenta. Por quê? O que foi que eu fiz? Mercedes, eu ajudei você no que eu pus. O que você quer que eu faça agora? Que ajude a você encontrar o seu marido americano? Decido. Com licença. Quem é que você vai encontrar hoje, Zene? Quem é? Solta! Se encarna de meia assombração. Sai! Piranha! E se eu for? E daí? Você paga minhas contas? Paga? Minha mãe que tá certa, você não vale nada. E vai pro colinho dela. Eu tô sambando pra você. Tô sambado. O que você quer dizer? Bate! Tá aqui, ó. Quero ver se aqui tem homem que vai dar na minha cara. É, tá com a cara coçando, né? Mas não vai ter, não, tá? Bate, covarde! Hoje eu não vou te dar esse gostinho, não, tá? E se me erra, tá? Você sai fora. Não chega perto de mim nem da minha filha. Você tá ouvindo? Cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Nada. Minha filha, levaram a minha filha! Levaram ela! Levaram ela! Levaram ela! Alô! Glauco? Nina, não estou entendendo essa sua aproximação com a Aide. Olha, eu não posso falar com você agora. Imagina, fica à vontade. Outra hora a gente se fala, tá? Até logo. Nina! Nina! Pronto. Era ele. Como é que você notou? Um jeito de falar. Por favor. Esse jeito meio mal criado. Sabe esse tom que as mulheres usam com os homens quando nós estamos ofendidas? Vocês ainda não voltaram? Não, não, Aide. Não tem volta, não. Essa história acabou definitivamente. Será? Acabou. Acabou aqui dentro, sabe? Esgotou. Quando acaba mesmo, a gente nem briga mais. Você acha? Por observação. Eu não tenho muita experiência com brigas. Aliás, nenhuma. Eu e o Glauco nunca brigamos. Não. Eu não lembro da gente ter passado um dia sequer sem se falar. Imagina. Um dia sequer sem se beijar. E é mérito dele, viu, Nina? Mérito dele. Eu devo reconhecer que o mérito é todo dele. É insuportável, Nina. Há dias que a gente nem se fala, nem se olha. Sabe o que é viver dentro da sua própria casa, evitando uma pessoa? Eu só aguento por causa da Raíssa. Mas eu te garanto uma coisa, hein? É só a Raíssa crescer um pouco mais e eu me separo da ideia. Sabe, Nina? O Glauco é um marido raro. É, eu tive muita sorte. Muita sorte de ter encontrado um homem assim, tão empenhado em me fazer feliz. Ah, obrigada. Mas fala de você. Ah, não, minha querida, não. Não se preocupa, não, é dele. Eu ando meio assim ultimamente, mas... Mas passa, viu? Olha, você por favor não comenta nada com o Glauco. Porque não ia ficar bem pra minha imagem profissional, você entende, né? Imagina. Esse é um assunto só nosso. Você ainda gosta desse homem, Nina? Será que não vale mesmo a pena tentar outra vez? E como estava trajada a menor? Ela estava com uma blusa rosa, uma calça estampada. Ela só tem oito anos, seu bote. E não enxerga, seu bote, ela não enxerga. Sim, eu sei, mas não enxerga nada? Não, ela nasceu assim. Calma, calma. Eu já acionei a patrulhinha que fica ali na esquina da vila. Tem um amigo meu de plantão hoje lá. Olha que eu, feitosa, se acontecer alguma coisa com a minha filha, a culpa é sua, tá? Minha, se eu não tivesse isso, eu não vou. Não é hora para a desinteligência entre o casal. Vamos priorizar a vítima. Vítima? Você acha que a minha filha vai ser vítima de alguma coisa? É isso? Ué, não é ela que está perdida? Então, ela é a vítima, não vocês dois. Ai, nossa senhora. Ô meu Deus, você quer uma água com açúcar, meu amor? Pega lá na cozinha. Segundo, só segundo. Só bota o lixo, amor. Vamos embora. Vamos, vamos. Qualquer informação, ligar para o telefone que foi com isso. Meu Deus, não acharam a menina. Muito obrigado. Coitada dessa mãe. Que amiguinha, que amiguinha? Ela só tem oito anos. Ela não tem nem amiguinha. Para com isso, minha senhora. Levaram ela. Será que o senhor não entende? Levaram ela. E aqui, minha senhora, quando fizer 48 horas do desaparecimento, a senhora vem aqui e a gente registra queixa. Só isso. 48 horas. Depois de 48 horas, o que podia ter acontecido de mal para ela já aconteceu. É lei, minha senhora. Eu não faço lei. Eu cumpro. Olha aqui. Se acontecer alguma coisa com a minha filha, alguma coisa, eu vou responsabilizar o senhor. Me larga. Você está ouvindo? Eu vou responsabilizar o senhor. É o senhor que eu vou responsabilizar. O senhor vai ver. Eu vou responsabilizar o senhor. Está tudo bem. Graças a Deus, está tudo bem agora. Minha querida. E você, está bem? Eu quero a minha mãe. Mas aonde ela está? Para que lado? Me mostra. Eu não sei. Você veio de onde? Eu não sei. Olha, garota, eu vou começar a andar com você. Você vai prestando atenção. Vai olhando bem. A sua mãe deve estar te procurando, está bem? Quando você vê a sua mãe, você me avisa. Me mostra onde ela está. Está bom? Eu não enxergo. Você não enxerga? Você enxerga ela para mim? Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. Casar, tio. Parece que você estava adivinhando, porque você chegou na hora certa. Tomara Deus que você esteja certo mesmo, viu? Ontem ia casar com uma, hoje já vai casar com outra. Como é que é isso, tio? Eu cansei de falar para ele. Casamento não é para durar oito segundos, não. É para durar a vida toda. Ainda mais se vem filho logo. Mulher é um nó só que você desata. Agora, filho, ninguém desata, não. Mas, Janinho, eu estou doido por ela. Você sabe que eu nunca fui de me amarrar com mulher nenhuma, né? Agora, olha, quando eu encontrei ela, foi lá em Barretos. Quando o meu olho bateu no olho dela. Eu tinha certeza que ela estava na minha vida e que eu não tinha mais jeito. O tio está no brete? Eu não falo mais nada, mas é como o povo fala. Casamento imortalha no céu se talha. Toma aqui esse quebra-torto, mãe. Está se alimentando bem, Janinho? Estou levando, mãe. Fico tão preocupada com você sozinho lá, sem ninguém para te dar de comer, sem ninguém para cuidar das tuas coisas, filho. Não, dona, mas é... Bom, vocês estão aí de conversa. Eu vou ver a vaca que pariu hoje. Ô, Janinho, agora me conta. Como é que você consegue viver no meio daquela confusão de cidade grande? Não, porque eu fui para o Rio de Janeiro e aquilo não é cidade para mim, não, viu? Tchau. Eu é que não sei como é que uma pessoa consegue viver num lugar desse. Porque a gente não sabe nada do que está acontecendo no mundo. É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão Solte o grito da garganta, é na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota, é na sola da bota, é na sola da porta, é na palma da mão Quero uma galana? Não, chega de encrenca, Nick Não tenho medo de encrenca Pois eu tenho Eu também não quero meu namorado metido em encrenca, não Oi, Sol Mari, eu sei que a mamãe e o papai não estão entendendo Na verdade nem eu estou entendendo direito Que foi tudo muito rápido, sabe? O que você está fazendo em casa nessa hora? Você não tinha que estar na sua aula de dança? É, eu saí Como assim saiu? Faz tempo Desde que você foi embora, meu pai me tirou de tudo quanto foi aula A gente vive se privando de tudo Só juntando dinheiro para pagar a dona Newton Olá Oi, meu amor Oi, pai Balas prontas O que? Você vai comigo para a fazenda do Laerte? Você não convidou? Claro que eu convidei Nós vamos Ah, então ótimo Pronto, é só trocar de roupa e pegar o carro Isso, a lurdinha vai com a gente Ótimo Ótimo Eu só preciso passar em casa para pegar umas roupas, tudo bem? Claro que tudo bem Legal Claro, passamos Claro Deve ser um saco essa fazenda Será? Here she comes Ela é carioca, diz a carioca Fala, Jatobá Aí, Jatobá Mais popular impossível, hein, Jatobá Vem cá E a Vera A Vera Calculei mal, Stallone Mas acho que não errei no diagnóstico A Vera se arrependeu de não ter ficado comigo Dói, mas eu vou ter que esperar ela se desiludir de novo Quando ela se desiludir com esse tal de Elinho aí Ela perde a defesa E aí sim, é hora de eu chegar Chegar é levar, né, Jatobá? Olha, tô marcando minha mudança pra sábado, hein Pô, então vamos ao shopping fazer as compras nos móveis Não, hoje não, hoje não Eu tô planejando uma outra coisa aí Vamos lá no lugar Abraço lá em cima Aí, em cima o braço Cruza lá Cruza Puxa você pra cima Respira Aí Tá vendo? Tá vendo o que acontece quando você solta a mão da tua mãe? Tá vendo? Não pode sair de perto da gente, Flor Tem que ficar segurando a mão da gente Tem nada É pra não se perder outra vez Você gostou de ficar perdida? Gostou? Olha, quanto perigo você passou por aí sozinha É, se não fosse aquele homem mergulhando aquela hora da manhã Que Deus o guarde Você podia ter morrido afogada dentro daquele mar A gente tem que agradecer a ele É, o policial que trouxe a Flor deixou o telefone e o nome dele pra gente ligar O nome dele é Jatobá É, isso aí, Jatobá O susto passou, graças a Deus E ele disse que eu posso sair na rua sozinha, sim O quê? Que eu posso sair na rua, que eu posso estudar Que eu posso fazer uma porção de coisa que vocês dois falam que eu não posso fazer Ele tava variando, Flor Ele disse sim É, só pode estar brincando com você, só pode ser isso Sabe o que ele disse também? Que eu posso ser advogada Se eu quiser eu posso escrever um livro Que eu posso fazer festa Posso fazer tudo o que ele faz Sujeitinho, safado, ficar botando essas besteiras dentro da sua cabeça Mas olha que humildade A flor está Jatobá Olha, sal, 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 sal Olha que lindo, sal Não, sal, 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 sal Olha só, olha! Cadê o véu? O véu, tá aqui, tá aqui. Vá lá, põe! Linda! Vou botar a comida que tem pra todo mundo, viu, Mari? Não chora. Eu já falei pra você. A casa tem que parar de botar o feijão da mercearia. O seu Gomes vai brigar, minha menina. Já falei. Pega o caminhão pra gente ir embora. Vamos? Dá essa comida, Mari. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Vem. E a casa... Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar A cada despedida eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar Ô, Boia, como é que eu tô? Tá ajeitado. Tá dando pra sentir o cheiro do meu perfume aí, ó? Eu vou lá se esteja de homem, rapaz. Cheira aí, Boia. Tá cheirando a bode velha com lavanda. Ô, Boia, você acha que eu vou lá cumprimentar ela ou esperar ela me ver? Dinho, eu acho que você tá variando. Ué? Por quê? Porque todo mundo sabe que a Viva Neuta é tranqueira. Tirando o Valdomiro, que ninguém pode descrever o que ele diz Pião nenhum aquele boiadeiro se gabou de ter se encostado nela. Ô, Boia, não tô dizendo que levei a fivela, não. Só tô dizendo que eu tô no caminho certo, que eu tô na direção correta. Vem, Cadinho. Você não tá varreado os quatro pneus por aquela enfermeira de boi? E o que uma coisa tem a ver com a outra? Ó, minha mão tem cinco dedos, um diferente do outro. Pelo amor de Deus, Boia. Eu vou lá. Vai com Deus. Adinho, vem cá. Sim, senhora. Por que você não fez a doma do meu cavalo, Dinho? Por quê? Que invenção é essa de esperar eu estar presente pra fazer? Não, eu queria que a senhora tivesse presente pra ver o ponto ideal que eu tinha que... Ah, Adinho! Desde quando doma de cavalo tem ponto? Que invenção é essa? Vocês são um bando de inúteis, sabia? Tão sempre descobrindo uma razão pra não fazer o serviço. Essa que é a verdade. Sim, senhora. Não é que ele se deu bem? Quem? Olha lá. Não tá? O delegado não tá? Tá não, senhora. E que horas é que ele volta? Não sei se ele volta, dona Gil. Como não sabe que ele volta? Morreu? Tá sendo operado? O carro passou por cima? Ele tá amarrado no trilho do trem? Gil, Gil! Não, porque o delegado tem que estar na delegacia, Dainha. É que nem um peão que vai fazer uma montarinha e chega lá. A narradora não tá lá. E não foi, não chega, não sabe que hora vai chegar. Como é que é isso? Onde é que ele foi? Foi no casamento, D'Angelo. Casamento? Então, o senhor vai lá e mande ele vir pra cá, porque tem uma moradora querendo registrar uma queixa. Tá esperando o quê? O senhor é que vai fazer o registro da minha queixa? Que isso, dona Gil? Eu só sou guarda. Então, vá lá. Vaza. Anda, vai buscar o seu chefe. Tá esperando o quê? Vambora! Vai! Vá! É mole! O que é isso, cara? Tá assustando com uma galinha, hein? Galinha? Que galinha? Não tô ouvindo galinha nenhuma, tá maluco? Os noivos chegaram. Galinha? Os noivos chegaram. E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar Já passou por tanta coisa pra estar aqui, né, Sol? Lembro da primeira vez que eu te vi lá em Barretos. Quando aquele cavalo quase passa por cima de você. Já temos tanta volta, né? Já acho que não adianta não Quando tá escrito lá em cima, ó Se você quiser viver E ver a tua família vivendo Do jeito que vocês viveram até agora Fica aí Fica em Boiadeiros Com uma revolta que a gente dá A gente para no mesmo lugar Amor acaba, Fá Quando você tava longe Eu já sonhei tanto estar aqui com você, Sol, sabe? E você entrando nessa igreja Só o papai teve um infarto Ela é tão forte Que ela é mais do que um som Parecia um pressentimento Só o aviso É só... Assam. Saulo!